Olá, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a curva IS em particular agora a gente vai utilizar o Python para ver graficamente um pouco mais sobre essa função então primeiramente a gente vai ver uma coisa que nós já vimos anteriormente também como você desenhar uma cruz keynesiana utilizando o Python então a gente vai pegar aquela formulação que a gente viu então C0 mais C1Y menos T mais 0 menos BR mais G tem uma formulação mais ou menos tradicional também da curva IS a gente vai definir o valor dos parâmetros e a gente vai definir o valor de T, de G e de R para a curva então utilizando aqui AS igual a YI, então oferta agregada igual a Y e demanda agregada igual a C0 mais C1Y menos T mais Y0 menos BR mais G a gente blota isso no plano oferta agregada por demanda agregada e opa, a gente obtém esse cara aqui então aqui a gente tem a demanda agregada e aqui a gente tem o equilíbrio do modelo em que oferta agregada igual a demanda agregada o que a gente vai fazer agora é um pequeno experimento de choques na taxa de juros então a gente vai aumentar a taxa de juros e vai ver como que isso vai afetar o equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada então o que a gente vai fazer? A gente tem um cenário inicial de juros de R igual a 1 a gente vai manter esse cara, mas a gente também vai colocar dois valores de taxa de juros adicional um R igual a 1,5 e um R igual a 3 e a gente vai ver como isso afeta o equilíbrio então a gente vai desenhar duas novas curvas, que eu estou chamando aqui de AD2 e AD3 que vão depender da taxa de juros 2 igual a 1,5 e da taxa de juros 3 igual a 2 essa AD1, essa é a mesma que a gente fez anteriormente é só para facilitar um pouco a vida, eu coloquei uma curva nova e plotando, a gente vê aqui o resultado do equilíbrio então a AD1, a curva do nosso inicial, é essa curva aqui em vermelho aumentando a taxa de juros para 2, a gente obtém essa curva em verde e aumentando a taxa de juros para 2, a gente obtém essa curva magenta então a gente consegue observar que quanto maior a taxa de juros da economia menor vai ser o produto de equilíbrio dito isso, a gente vai construir agora a curva IS projetando esse equilíbrio, no caso, no plano Y por I então como a gente faz? a gente obtém aquela expressão da curva IS então Y em função das demais variáveis e parâmetros do modelo a gente vai criar agora também esse vetor R de uma taxa de juros e a gente vai ver então o que acontece com a taxa de juros como ela varia conforme Y varia utilizando as especificações que nós fizemos aqui em cima e a gente vê o nosso gráfico tradicional da IS os valores não são importantes, vale lembrar mas aqui a gente tem quais são os valores de renda e de juros associados ao equilíbrio no mercado de bens e um experimento de estática comparativa que nós fazemos é de um acréscimo no gasto do governo, um aumento de G então a gente vai colocar valores R1, R2 e R3 que aqui observa, não são taxas de juros diferentes mas como aqui a gente chamou a IS de R dado a inclinação aqui no plano a gente vai colocar o mesmo nome e o que aqui a gente vai fazer vai ser aumentar o gasto do governo aqui aumentar em 10 unidades e aqui aumentar em 20 unidades o valor do G aqui eu estou só para colocar, colocando G mais 10 G mais 20, em vez de criar variáveis G1, G2 e G3 mas tanto faz, pode ser feito dessa forma também e a gente obtém no final das contas esse cara então aqui em azul a gente tem a IS inicial quando a gente aumenta no caso o gasto do governo primeiro a gente obtém aqui uma nova IS, estão acima e o melhor falando, a direita e depois o que acontece é que aumentando ainda mais o gasto do governo a gente desloca a IS mais a direita ainda então desloca graficamente, quando a gente está analisando graficamente lembre do defeito econômico o que aqui importa é que a gente está olhando só para a IS então a gente está mantendo a taxa de juros constante a gente está falando que nessa taxa de juros, com determinado gasto do governo esse é o equilíbrio do mercado de bens mantendo a taxa de juros constante o aumento do gasto do governo faz com que o aumento do produto venha até aqui e se a gente conseguisse jogar o gráfico um pouco mais para frente a gente veria também o aumento do gasto do governo como ele, com a mesma taxa de juros como o novo aumento do gasto do governo aumenta o produto da economia essencialmente esse é o experimento a gente simplesmente está olhando para a curva IS nesse momento então para o equilíbrio do mercado de bens com isso a gente fica por aqui obrigado